E se um dia um demônio se esgueirasse em tua mais solitária solidão e te dissesse Esta vida, assim como a vives e sempre viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras vezes Não haverá nela nada de novo, cada dor, cada pensamento Tudo que há de pequeno em tua vida há de retornar Tudo na mesma ordem e sequência E do mesmo modo, do mesmo modo, esse instante e eu próprio O demônio, o eterno relógio da existência Reiniciará outra vez a contagem do teu tempo e do tempo das tuas desgraças Não te lançarias ao chão rangendo os dentes e amaldiçoando o demônio? Não, não Responderias medrosamente que nunca te disseram algo mais divino? Diga, nunca te disseram algo mais divino? Mentirias que queres para sempre a tua própria desgraça? Vê bem Se disseres que sim Estarás apenas piorando a eternidade Amém? Obrigado.